Olá, com as ofertas de hoje de Cozinha Compacta Magazine Luiza.com, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja bem-vindo! Cozinha Compacta Itatiaia, duas e sete portas, aço de R$ 499,90 por R$ 323,99. Cozinha Compacta Madesa Topazio, com balcão e tampo, de R$ 799,90 por R$ 599,90. Cozinha Compacta 10 peças Suíça Polymen, de R$ 2.199,00 por R$ 1.099,00. Cozinha Compacta com tampo New York Multimóveis, de R$ 1.999,00 por R$ 999,00. Cozinha Compacta Itatiaia Amanda, de R$ 836,90 por R$ 559,00. Cozinha Compacta Madesa Emily, com armário e balcão, de R$ 599,90 por R$ 549,90. Cozinha Completa Compacta Madesa Emily, com armário e balcão, de R$ 699,00 por R$ 429,90. Cozinha Compacta Madesa, cinco portas e três gavetas, de R$ 1.175,00 por R$ 593,99. Cozinha Compacta com tampo Multimóveis, de R$ 1.599,00 por R$ 869,00. Cozinha Compacta Madesa, com balcão, lixo para forno ou micro-ondas, seis portas e uma gaveta, de R$ 996,25,00 por R$ 539,99. Cozinha Compacta Itatiaia Regina, em aço, de R$ 1.350,00 por R$ 1.199,00. Cozinha Completa Polimóveis Paris, com balcão, lixo para forno ou micro-ondas, de R$ 1.137,50 por R$ 449,99. Cozinha Completa Madesa Vicença, com armário e balcão, sem tampo e pia, de R$ 1.599,90 por R$ 1.349,90. Armário para a cozinha, oito portas e uma gaveta, com parta decibal, de R$ 489,86 por R$ 298,90. Cozinha Compacta Madesa Isabel, com armário e balcão, de R$ 399,90 por R$ 349,90. Cozinha Completa Polimóveis Paris, com balcão, lixo para forno ou micro-ondas, de R$ 1.137,50 por R$ 449,99. Armário para a cozinha, dez portas e duas gavetas, com parta decibal, de R$ 783,86 por R$ 539,90. Cozinha Completa Polimóveis Laura, com balcão, oito portas e duas gavetas, de R$ 682,50 por R$ 296,99. Cozinha Compacta Lorena, cinco portas, Madini, de R$ 439,99 por R$ 269,99. Cozinha Completa Polimóveis Paris, com balcão, lixo para forno ou micro-ondas, muito parecida com as anteriores dessa mesma marca, de R$ 1.137,50 por R$ 449,99. Cozinha Compacta Genial Flex Alice, com tampo, de R$ 931,90 por R$ 916,90. Cozinha Compacta, oito portas e duas gavetas, Manu Pokema, de R$ 579,00 por R$ 239,00. Cozinha Compacta Itatiaia Cacau, dez portas, de R$ 890,00 por R$ 764,91. Cozinha Compacta, com nichos Itatiaia, de R$ 2.463,02 por R$ 1.799,30. Cozinha Compacta Mariana QD, de R$ 1.030,00 por R$ 796,00. Armário de Cozinha, seis portas, três gavetas, Zanzini, de R$ 1.786,00 por R$ 619,90. Mais ofertas a seguir ainda nesse vídeo, lembrando que você pode participar do nosso canal através de comentários, deixe a sua sugestão de produto e escreva para a gente. Cozinha Compacta, com tampo, clara, Polyman, de R$ 729,00 por R$ 405,00. Cozinha Compacta Multimóveis Sicília, sete portas, de R$ 1.180,00 por R$ 944,91. Cozinha Compacta Capersburg, de R$ 1.782,85 por R$ 1.036,54. Cozinha Compacta, quatro peças Carina por Quema, de R$ 1.179,00 por R$ 507,00. Seu Canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas. Lembrando que se você estiver inscrito e com o sininho ativado e ainda assim não estiver recebendo as notificações, por favor, dê uma olhada na nossa página no final da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia, vem novidade pela frente, espero que você goste, a gente está preparando com muito carinho para você. Até a próxima!